Se liga só, Realidade Cruel, 2000 e sempre no ar, as ruas ensinam! Demorou! Salve salve meu povo, aqui quem fala é o André Ramiro. Vem aqui colando o queijinho do Realidade Cruel, galera que é referência do rap aqui nas antigas. Se ouvindo a rapaziada, é o maior prazer. Queria agradecer o Léo, a bola, o Sarinha, o meu limite. Pô, tô aqui realizando um sonho aqui, cara, pra essa rapaziada aqui. Que pô, essa é pra mim. E vamo aí fazer uma semina no clipe aqui. Vamo somando, vamo somando aqui na grade pra rapaziada. Pô, só quero agradecer, gratidão aí rapaziada, muita luz na caminhada. Os parceiro aqui ó, Gordão, de Maria do Real Madrid, que foi vendida agora. Vamos de novo. Muita hora, passa um pouquinho, aí depois passa o outro pra gente dar aquela aplicação. Naturalidade, né? Deixar natural. Pode pegar o perado de cara, hein? Você vai querer cervejeiro? É cervejeiro. É isso aí rapaz, olha só aí. Mais uma música nova, mais um videoclipe novo, com a participação mais um pouquinho especial do André Ramiro, certo? Bem, vocês vão poder conferir. Muita histórica de história e daquele jeito. Realidade cruel, 2000 e sempre no ar. Realidade cruel, mais um projeto concluído, o clipe monstro com André Ramiro na bala, certo? Saúde, saúde, família. Realidade cruel na cena, trabalhando o sistema. Tamo junto, família! Daquele jeito, hein? Finalizamos o clipe aqui, satisfação total. Realidade cruel, caminhando. Deus abençoe a vida de todo mundo, certo? Dos parceiros e contribuídos que nós aqui. Tamo na cena, daquele jeito. 2000 e sempre. Viva o rap nacional. Pai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL